Recado do telespectador, DDD 3399111443, vem comigo aparecer no telão do BG. Boa tarde, Nico. Um abraço pra todos do Melhor Jornal da Tarde. Rose, um beijo pra você. Obrigado por deferência a esse balanço geral como o melhor da tarde. É o povo, eu amo o balanço geral. Quem tá de volta aí? Valber? Vai, Valber, você voltou hoje, já voltou garrando? É. Ô, Valber, quem é que tava no lugar do Valber? Podia voltar o Bebiano, ele é bom, não é não? Hã? Bebiano é o único que sabe todas as funções que tem aqui na TV Leste. Ele faz todas bem. Oi, tudo bem, Nico? Tudo jóia? Queria que você mandasse um abraço pra uma pessoa muito especial pra todos nós, minha tia Vânia, que está aniversariando hoje. Tia Vânia! Um beijo pra senhora. Ô, Tia Vânia, eu não vou poder participar do jantar. Eu tô com compromisso. Ela gosta muito de você e do seu programa. Eu tô com o braço debilitado, mas dá pra dar um abracinho nela aqui. Não dá. Sentindo dor, mas dá. Eu tô conseguindo levantar até demais. Um forte abraço pra vocês, sua equipe. Eliane Daltino Barbosa, Teoflatone. Ô, Eliane, tem que ir me acompanhar aí no Instagram. Põe meu Instagram aí, Panterinha. Na hora que eu estiver em Teoflatone, você ir lá na praça onde eu fico lá, ô, Eliane. Toma um café ali na praça ali, na padaria da praça, claro. Você vai lá, pega de carona e me leva lá no Altino pra dar um abraço na sua tia. Depois você me traz de volta, oxe. Oi, Nico, boa tarde. Boa tarde. Minha filha, Hannah, faz aniversário hoje. E eu não vou poder ir na festa. Dia de semana, como é que eu vou na festa? Manda parabéns pra ela. Diz que todos amamos muito. Maria, um beijo pra Hannah. Ô, Hannah. Hannah. Esses parentes seus te amam demais, Hannah. Olha lá esse escrever lá, ó. Diz que todos amamos muito. Eles te amam muito. E quando você não tá em casa, Hannah, é um choreiro. É. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Um beijo pra ela aí. Boa tarde, Nico Excelente. Quinta-feira pra todos. Sou eu, Lucas do Santa Paula. Você tava sumido, hein, Lucas? Ué. Oxi. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe de jornalismo da TV Leste, que é de segunda a sexta-feira, para nós telespectadores, a notícia em tempo real, com respeito e credibilidade. Ah, isso é uma chamada do Balão Geral aí, ó. Ó, à frente desse jornal, um astro da notícia. Quê? Que que ele me chamou? Astro? Ah lá, ó. À frente desse jornal, um astro da notícia. Eu sou mesmo astro. Astronauta? Não, astro, lá, ó. Um apresentador que é igual ao povo. É! Sou igual ao povo. Não é povo, não. Povo. Povo. P-O-V-O. Povo. Gente. Que é igual ao povo. Humilde. Simples. É, eu tinha uma abertura que eu falava assim. Eu sou do povo, eu sou do morro. A diretora proibiu de falar isso aqui pro vice. Mas não tá aqui mais, não. Manda um abraço pra minha mãe, dona Ângela do Santa Paula. Tamo junto, próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Pietra Lavínia. Tenho 10 anos e sou sua fã. Pietra Lavínia. Dois nomes pesados, hein? Esses são os meus pais. O Elton e o Edilene. Nico, você anota mil. E eles estão numa praia. Lá, Moniê, você que reconhece esses filhos de santo, né? É. É, estão na praia aí, ó. Próxima. Só eu que não vou à praia. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Viu? Boa tarde, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Manda um abraço pro Gilmar e pra... Deve ser... Não tem assento aí, Valber? Como é que pronuncia o nome dela, hein? Vacia. Na Vila Betel, em Telflotone. Um abraço. E Deus te abençoe. Se tiver assento, você tem que colocar pra nós aí. Senão a gente fala o nome da pessoa errada. Rapaz, pensa num negócio esquisito pra pessoa falar o nome errado. Hã? É. Evanique. Pessoa te chama de outro nome. Não é feio? É. O Patati Patatá, quando esteve aqui, chamou a Moniê de limonai. É. Boa tarde, Nico. Um bom início de mês pra você e toda a produção. Queria te pedir... Oi! Pra mandar parabéns pra minha mãe, Maria de Lourdes. Ontem foi o aniversário dela. Nico, fala daqui de Mantena. Manda o balanço pra nós. Taizinho, um beijo pro seu, um beijo pra sua mãe, Maria de Lourdes. Ontem foi o aniversário dela lá em Mantena. E quem tá fazendo aniversário lá em Mantena é... Rogério Augusto. Rogerinho. Aí é craque, hein? Jogou no Andeleste da Bélgica. Rogerinho é bola, fi. Alô, Rogerinho, craque da palavra fácil. Tamo junto, fi. E aí...